Foi por volta da uma hora da manhã que os policiais militares avistaram o veículo. Durante tentativa de abordagem, o motorista empreendeu fuga, saiu pelas ruas de Iporã em alta velocidade e perdeu o controle da direção. Quando os policiais abriram o veículo, encontraram aproximadamente 309 quilos de maconha nos bancos e no porta-malas. No porta-luvas do carro ainda foi encontrado um radiocomunicador. A droga e o veículo foram encaminhados para a delegacia Dilmo Arama e após a checagem no sistema, ainda foi constatado que o carro era produto de furto. Além do crime de tráfico, o motorista ainda deve responder pelo crime de receptação.